Quem nunca quis ter um milhão de reais? Essa combinação do um seguido de seis zeros é um número mágico, atrai a atenção de muita gente, mas o ponto é, será que um milhão de reais continuam sendo aquilo que eram antigamente? E o mais importante, será que com um milhão de reais você conseguiria hoje passar a viver de renda? E aí, pessoal do canal, quem fala é Bruno Perini, criador do Você Mais Rico. E antes de entrar no assunto do vídeo em si, eu também quero aproveitar para falar para vocês sobre uma promoção que a Speech, a Casa de Análise do Grupo Prima, está fazendo em comemoração à nossa Semana Independência. Eles lançaram a sua Semana Independência, também comemorando as recomendações livres de conflitos de interesse que acontecem dentro da Speech. Então, para você que quer assinar algumas das séries fundamentais da Speech, nós temos um desconto de 20%. Essas séries seriam o Melhor da Bolsa, fala de ações, o Melhor da Renda Fixa, o Melhor dos Fundos Imobiliários, a Seleção dos Fundos e você, investidor global, para que você possa começar a investir fora do Brasil. Para quem quiser assinar, nós temos 20% de desconto, como foi dito, ou também o pacote do Combo Delta, onde os cinco relatórios, que sairiam por R$ 2.000 ao ano, saem por R$ 1.497. E para você que é assinante Finclass, ainda tem mais um desconto, onde eles sairiam por, à vista, R$ 997. Para quem quiser aproveitar, há o link aqui na descrição. Eu sou feliz que a promoção acaba hoje. Então, vocês devem ter algumas horas aí para assinar, porque a meia-noite ela se esgota. Agora, voltando para o assunto do vídeo em si. É evidente que R$ 1.000.000 é muito dinheiro, né? Ninguém está questionando isso. Poucas pessoas chegarão até essa marca, pelo menos pensando no poder de compra que R$ 1.000.000 tem hoje. Uma pessoa que já tem esse patrimônio se preocupa muito menos com inflação em comparação com uma pessoa que não tem, até porque se estiver corretamente investido, ele vai sendo corrigido por esse índice, de certa maneira, como veremos aqui nesse vídeo. E o milionário tende a consumir muito menos daquilo que ele ganha em comparação com uma pessoa que é remunerada com um salário mínimo, por exemplo. Então, só para citar como é muito mais confortável você ter mais dinheiro, em comparação a quem tem menos na hora que a inflação sobe, pense que um aumento de 20% nos custos do mercado impacta muito pouco o cara que é milionário, impacta mais o cara da classe média, e impacta muito aquela pessoa que consome toda a renda que ela ganha. Muitas vezes é a diferença entre poder colocar carne na mesa ou simplesmente não ter como comer proteína. Então, evidentemente, ter um milhão ainda é uma marca que tem que atrair vários investidores. É um objetivo ao ser alcançado, mas o ponto é o quanto vai render esse negócio aplicado com juros de hoje, nas aplicações disponíveis hoje, para que você possa se planejar para viver de renda. Eu vou começar simulando aqui umas aplicações de renda fixa, para que a gente possa ver o rendimento. Então, eu entrei num site com uma calculadora simples, eu vou colocar primeiro CDBs e LCs, aplicações de renda fixa disponíveis em bancos, em corretoras, coloquei o valor de R$1 milhão, coloquei o período de apenas um mês, para a gente ver o quanto teria de rendimento aplicando por 30 dias, em um CDB ou uma LC que rende 100% do CDI. O CDI hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, está em 13,65. Eu coloco para calcular, o que ele mostra é que nós teríamos um rendimento bruto de R$10.719,83, mas isso sujeita a imposto de renda, e no caso, o que com a alíquota máxima de 22,5%. Como passou de 30 dias, já não tem mais o IOF, que começa pegando grande parte da rentabilidade, vai reduzindo o dia a dia, zerando no 30º dia. Mas tirando o imposto de renda, a gente teria um desconto de R$2.419,96, ou seja, o líquido seria de R$8.307,87. Isso aplicando esse dinheiro da forma mais preguiçosa possível, e com zero diversificação. Mas veja aqui que, olha, R$8.000 por mês, talvez alguns estejam pensando, daria para viver de renda. Pelo menos para algumas pessoas que nos assistem aqui, porque vai variar também de acordo com o curso de vida. Se é uma pessoa que tem cônjuge e filhos, e o cônjuge toma conta dos filhos, por exemplo, é mais complicado, é um número maior de dependentes. R$8.000 para quem mora em uma grande cidade, como São Paulo, Rio de Janeiro, acaba tendo o menor poder de compra, comparado a uma pessoa que mora em um local onde o metro quadrado é mais barato, o aluguel é mais barato, o custo de vida no geral acaba ficando mais barato. E veja que aqui eu estou pegando a pior faixa do imposto de renda, porque eu também posso simular sem a existência desse imposto, colocando o MLCI e o MLCA, rendendo 100% do CDI, tudo bem que com o CDI alto, como ele está agora, 13,65, é mais difícil de encontrar aplicações assim, geralmente fica em torno de 90 e poucos por cento do CDI, mas calculando, o que a gente veria é um valor ganho de juros, que seria isento de imposto, de R$10.719,83. Então, é um valor que eu julgo como expressivo. Só que essa conta também não pode ser feita de maneira tão simples assim, porque a gente tem que lembrar do efeito que a inflação tem ao longo do tempo, diminuindo o poder de compra do seu dinheiro. E embora a pessoa que tem mais patrimônio tenha que se preocupar menos com inflação, em comparação com aqueles que têm menos, e até uma coisa muito ruim da inflação, aquele que é mais afetado é o que menos entende esse fenômeno, para que a gente possa viver de renda ao longo do tempo, a gente tem que se preocupar com o efeito da inflação. De modo que, se simplesmente eu fosse tirar sempre o rendimento que eu tenho no mês, para gastar todo e não repor, com o passar do tempo, a inflação faria com que o meu milhão comprasse cada vez menos coisas. Na verdade, nesse caso, os rendimentos desse milhão também comprariam cada vez menos coisas. Então, apenas para que a gente dê uma olhada no efeito da inflação acumulada ao longo do tempo. Eu vou entrar agora na calculadora do cidadão do Banco Central, para que a gente faça o reajuste de um milhão lá de 1994, quando já saía em capa de revista, as pessoas querendo ser milionárias, o quanto que esse milhão teria que ter rendido para manter o seu poder de compra lá do começo do plano real. Então, entre os índices de inflação, eu coloquei aqui o IPCA. O IPCA, o nosso principal índice inflacionário, é aquele índice para o qual o Banco Central fica olhando para tentar adequar até a sua meta de inflação, é o índice, por exemplo, que você encontra nos títulos públicos oferecidos através do programa de tesouro direto, aos títulos indexados à inflação, com e sem juros semestrais. Eles pagam sempre IPCA, mais alguma coisa. E esse índice, ele é uma cesta de consumo para famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, e os preços são verificados mensalmente em várias cidades do Brasil. Mas já veja que é uma cesta de consumo, e a cesta de consumo de cada um é diferente, ainda mais se for comparar entre famílias que ganham 1 e 40 salários mínimos. É uma cesta de consumo totalmente diferente, de modo que não é raro que a sua inflação pessoal seja bem mais alta do que a inflação medida pelo IPCA. Se tiver um IPCA subindo, por exemplo, 10%, porque vários preços subiram 20, que são preços de coisas demandadas pelas pessoas, enquanto outros preços subiram menos, 5, 6%, por exemplo, trazendo a média para baixo, mas subiram menos justamente porque tem menos gente querendo consumir aquele negócio. De modo que aquilo que as pessoas querem consumir de fato geralmente sobe muito mais do que o IPCA em si. Mas, em todo caso, é a métrica que a gente vai usar aqui, até porque é a métrica para a qual mais gente está olhando. Eu vou colocar aqui data de começo, julho de 1994, que foi o começo do Plano Real. Até porque, se a gente voltar a eras anteriores, a inflação era muito mais alta do que a inflação que nós tivemos durante o Plano Real. E data final, eu vou colocar o último mês do qual temos dados, que é o mês de agosto de 2022, onde, inclusive, tivemos deflação. Algo raro na história do Plano Real e, se pegar na história pregressa, então, raríssimo. E agora eu vou colocar o nosso valor a ser corrigido, 1 milhão. E, antes de dar o ok aqui, pense mentalmente o quanto você acha que o milhão de 1994 tem que ter subido apenas para ter o mesmo poder de compra daquela época. Eu lembro que, em 1994, eu comprava Kinder Ovo por 1 real. Hoje, o Kinder Ovo, eu fui olhar no mercado, estava quase 10 reais. Então, vamos ver aqui o reajuste. Vejam que a inflação acumulada no período pelo IPCA foi de 645 vírgula, arredondando aqui, 25%. Então, para ter o mesmo poder de compra de 1 milhão de 94, eu precisaria ter 7.452.528,60 reais. Isso aqui também já mostra o seguinte, sabe aquela pessoa que se gaba de ter comprado um imóvel por um valor muito baixo lá atrás e hoje fala, nossa, meu imóvel valorizou 5 vezes. Veja que, dependendo de quanto ela comprou esse imóvel, se foi no começo do Plano Real, uma valorização de 5 vezes nem cobriu o reajuste da inflação no período. E o mais interessante, quando ela for vender esse imóvel, que valorizou 5 vezes, 400%, ela ainda teria que pagar imposto de renda sobre o valor da venda. Exceto se for entrar alguma regra de isenção, um único imóvel vai comprar um outro depois, há um certo valor limite. Mas, enfim, essa combinação de inflação crescente com imposto fixo, ela acaba aumentando as receitas do governo ao longo do tempo. Mas isso aqui eu fiz só para mostrar que a gente tem que se preocupar com a inflação. Embora, como eu já disse, aqueles que têm mais podem se preocupar menos em comparação àqueles que têm menos dinheiro. Inclusive, alguns de vocês devem estar pensando naqueles gráficos que a gente constantemente vê sobre desvalorização do real desde 94, onde a moeda perdeu mais de 86% do seu poder de compra. Para chegar nessa conta, basta a gente pegar 1 milhão de 94 e dividir por esse valor de 7.542.528,60. Aí o resultado você subtrai de 1 e teremos, em percentual, uma desvalorização de 86,58%. Então, essa foi a perda de poder de compra do real ao longo de toda a sua história. E muita gente acha bastante porque não conhece a história pregressa do Brasil em termos monetários. Então, mesmo com essa desvalorização toda, o real ainda é um grande sucesso comparado aos fracassos que tivemos no passado. Inclusive, na Finclass, a gente vai lançar em breve um documentário sobre a história do plano real, desde a criação até o ponto atual. Feito esse disclaimer sobre inflação, agora eu vou mostrar para vocês uma planilha onde nós colocamos o rendimento de aplicações de renda fixa e também de renda variável e já considerando essa necessidade que teremos de reinvestir parte dos ganhos para o futuro visando cobrir a desvalorização da moeda fruto da inflação que deve ser algo presente em maior ou menor grau na história monetária do Brasil e do mundo. A inflação em moeda fiduciária é um efeito que veio para ficar. A gente viu várias manchetes falando que a inflação é temporária. Não, uma inflação alta pode ser temporária. A nossa vida é temporária. Uma inflação pelo menos baixa em moeda fiduciária é um fenômeno que tende a ser permanente. Eu digo que é mais ou menos como você ir num cassino. Veja que se você vai num cassino e fica tempo suficiente lá, você vai perder dinheiro no final das contas. Por mais que você possa ganhar dinheiro no começo, basta ficar jogando por tempo demais que você vai perder. Inflação é a mesma coisa em moeda fiduciária. Às vezes a moeda pode se apreciar um pouco mais, podemos ter uma deflação por alguns meses, mas a trajetória deve ser de perda do valor da moeda. Então, moeda fiduciária existindo por tempo demais, sempre vai acabar em desvalorização. Indo primeiro para a renda fixa. Na tabela eu coloquei a Selic que nós temos hoje, a Selic mensal, só que eu vou considerar aqui na aplicação o CDI, que sempre fica um pouquinho abaixo da Selic, a gente vê, Selic em 13,75, CDI em 13,65, o que ao mês daria um rendimento de 1,07. E eu vou considerar o CDI porque é fácil você achar uma aplicação pagando 100% do CDI. Já no Tesouro Selic, que vai te pagar a Selic, não vai render exatamente a Selic porque tem a taxa de administração cobrada pelo Tesouro de maneira semestral e, além disso, você ainda tem o Tesouro Selic pagando mais ou menos de acordo com a dinâmica de ajo, desajo, ao par. Nesse momento, a gente vê o Selic pagando Selic mais alguma coisa, o que já iria mexer com a rentabilidade até porque esse mais muda todo dia. É um pequeno componente prefixado que a gente tem no Selic. Indo para a parte de inflação, eu coloquei o valor anual de 5,18 aqui na nossa planilha e talvez isso cause surpresa para você já que você pensa nossa, mas a inflação está muito mais alta do que isso. Estava em mais de 10% até quase ontem. E, de fato, a gente voltou até a inflação de dois dígitos no Brasil. Ano passado, fechamos com uma inflação de mais de 10%. Esse ano, já considerando os dados que saíram de agosto, o IPCA em 12 meses está em 8,73%. Já baixamos dos dois dígitos, porém, ainda com uma inflação bem mais alta do que essa. Então, de onde eu tirei esse dado? Dessa figura aqui que vocês podem encontrar no site Clube dos Poupadores. Então, eu estou olhando a inflação implícita para o próximo ano que está em 5,18. O que é essa inflação implícita? Seria a diferença entre um título pré-fixado, indexado à inflação do Tesouro com o mesmo vencimento. Então, isso mostra o quanto o mercado espera de inflação para os períodos seguintes. E hoje está em 5,18. O que eu, particularmente, tendo a considerar que é uma inflação mais baixa comparada a uma média de longo prazo do Brasil? Nem tanto é o dado que a gente tem atualmente. Pegando esse dado anual e colocando para mensal, a gente chega em 0,42. E vamos lembrar que não basta você pegar esse índice e dividir por 12. É assim que se faz a conta. Você tem que fazer a raiz 12 desse índice colocado como 1,0518. Seguindo, nós temos o valor do milhão aplicado a 100% do CDI, essa taxa de 13,65. E aqui, o que nós teríamos bruto e líquido? Caso fôssemos sacar após um ano ou após um mês. Então, veja que após um ano, basta colocar o desempenho de 13,65 aqui e após um mês, o desempenho de 1,07. E no líquido, nós temos o efeito do imposto de renda. No caso, para um saque após um ano, após 360 dias, pela tabela regressiva do imposto de renda, a gente chegaria em uma alíquota de 17,5%. Já após um mês, ainda estaríamos na alíquota máxima de 22,5%. Então, se eu for ficar retirando o dinheiro mês a mês, eu vou ter menos do que se eu retirasse apenas uma vez no ano. Até porque, retirando o dinheiro, eu prejudico a ação dos juros compostos ao longo do tempo. E ajustando pelo poder de compra, considerando a inflação no ano e a inflação mensal, nós teríamos que, após um mês, para manter o poder de compra, o meu milhão teria que ser 1,4217,45. E após um ano, 1,521,800 reais. Então, se eu for retirar apenas o que eu tive de renda real, ou seja, no caso aqui do saque após um ano, eu teria que subtrair 1,112,612,50 desse 1,521,800. A gente chegaria aos 60,812,50 reais. Que dividindo por 12, daria um pouco mais do que 5,060 reais por mês. De maneira que fica muito claro que não vale a pena você retirar o dinheiro mensalmente aqui. Valeria mais a pena você pegar o anual e você vai usando esse dinheiro ao longo do tempo. Inclusive, você pode pegar esses 60 mil, digamos que você queira usar 5 mil por mês e alocar o restante. Os 55 mil você deixa um CDB de liquidez diária. Na verdade, a parte que você vai usar mais no final do ano você pode botar em uma LCI para que você tenha um pouco mais de rendimento no final das contas. Mas olha que, já considerando o efeito da inflação, aqueles 10 mil que nós vimos lá numa LCI ou numa LCA que rende 100% do CDI ou os 8 mil que a gente viu investido em um CDB após o pagamento do imposto de renda, eles já caem bastante. Então, para vários de vocês que pensaram nossa, dá para viver de renda considerando a inflação não veja que você teria que ter um estilo de vida mais modesto. Só que, aqui eu coloquei um exemplo bem preguiçoso de investimento e com o máximo de segurança possível. Você poderia montar uma carteira diversificada e aí não dá para saber qual seria o rendimento mas eu vou pegar agora uma parte em renda variável considerando dois índices interessantes. Nós temos aqui o IFIX que é o principal índice do nosso mercado de fundos imobiliários e temos aqui o índice de dividendos que tem várias empresas da bolsa que pagam dividendos bons. Eu coloquei uma rentabilidade ao ano mas é só a rentabilidade do pagamento vindo de dividendos. Para o IFIX deu 11,57 ao longo dos últimos 12 meses e para o índice de dividendos 8,85. Se eu faço a conta ao mês 0,92 para o IFIX e 0,71 para os dividendos das empresas. A inflação é simplesmente a mesma que a gente viu. Lembrando que essa é uma inflação projetada e aqui eu estou vendo aquilo que já passou inclusive na renda fixa não dá para saber se a gente vai ter essa manutenção em termos de pagamento de dividendos e a rentabilidade da carteira aqui eu também não tenho como saber qual será. Mas já há um ponto interessante nessa parte da renda variável porque quando eu pego o IFIX eu estou considerando só o que eu estou ganhando de dividendos. Lembrando que as cotas vão variando de maneira que se eu for pegar por exemplo a valorização das cotas do IFIX ao longo dos últimos 12 meses a gente vai ter como vocês podem ver no gráfico 9,56% e para o índice dos dividendos nós temos 9,5% então observem que ambos estão acima da inflação que nós tivemos nos últimos 12 meses de agora 8,73% então veja que somente a valorização das cotas ou das ações que compõem o índice dos dividendos já compensaram a inflação ainda com uma certa sobra enquanto isso você consegue viver dos pagamentos de aluguéis ou dividendos das empresas. é lógico que há um risco aqui porque dependendo da janela que você olha você vai encontrar um IFIX em queda empresas em queda enquanto a inflação está crescente mas perceba que no longo prazo a gente tende até essa dinâmica desses ativos reais acompanhando os índices inflacionários porque afinal de contas fundos imobiliários são imóveis e imóveis têm seus contratos reajustados por algum índice inflacionário igual o contrato de aluguel de uma pessoa física que todo ano vai ser reajustado geralmente pelo IGPM e algumas pessoas mais atentas e pegando pessoas que locam menos atentas conseguem trocar para o IPCA o que eu acho melhor o IGPM é muito mais volátil enquanto o IPCA bateu 10%, 12% e o IGPM chegou a bater 30% então eu particularmente sempre que morei de aluguel tentava trocar esse índice e alguns topavam outros não e eu até tentava puxar para baixo então não vai ser IGPM faz uma média IGPM e IPCA e tende a ficar melhor do que o IGPM e para as empresas a mesma coisa acontece sobretudo as empresas da bolsa que geralmente são empresas muito grandes que fazem parte de verdadeiros oligopólios pense que em um aumento de inflação alta geralmente os juros estão mais altos e os bancos ganham mais com empréstimos as seguradoras ganham mais investindo dinheiro do prêmio dos seguros com uma inflação alta a distribuidora de energia da sua cidade ou aquela empresa que tem o monopólio do saneamento básico reajusta sua conta por um índice inflacionário a Vivo reajusta o meu serviço de internet também por um índice inflacionário então veja que essas empresas têm o chamado pricing power ou seja elas têm um poder de remarcação de preços de modo que como elas podem remarcar os preços elas acabam passando o aumento da inflação para que o consumidor pague a conta e elas mantenham sua margem de lucratividade com isso não apenas suas ações vão acompanhando a inflação como os pagamentos de dividendos e de aluguéis dos fundos imobiliários tendem também a ser reajustados pela inflação mas mesmo considerando isso eu vou ser conservador na simulação e vou colocar uma necessidade de reinvestimento de parte do que a gente ganha com os dividendos ou os aluguéis veja que eu coloquei uma taxa de reinvestimento de 25% de modo que dos 115.700 que eu ganharia de aluguéis em fundos imobiliários e dos 88.500 que eu ganharia com os dividendos 25% vai ser reaplicado para que eu possa ficar mais resiliente frente aos aumentos inflacionários então tirando esse valor que nós teríamos depois de um ano seriam 86.775 com fundos imobiliários e 66.375 com empresas pagadoras de dividendos eu também tenho aqui o valor mensal e esse valor mensal ele acaba ficando um pouco mais baixo porque se eu for pegar as rentabilidades aqui a gente fez a conta ao mês também com o juro composto e na verdade se eu tiro o dinheiro e estou usando não vai ter um juro composto sobre isso então tenderia a ser um pouco menor o valor que a gente recebe se eu fizer 12 vezes os 9.165.25 aqui de fundo imobiliário não vai dar 115 mil vai dar um 109 mil então também prefiro pensar em termos anuais mas veja que se eu aplicasse o milhão deixasse um ano lá e depois quisesse tirar tudo de uma vez lembrando que esse dinheiro eu não usaria tudo de uma vez eu poderia também investindo de uma maneira mais conservadora até em renda fixa como colocamos aqui eu teria mais de 86 mil reais para usar no ano pegando esse valor de 86.775 e dividindo por 12 eu teria um valor de 7.231.25 para usar por mês e aí eu pergunto dá para viver de renda com esse 7.231 ou com aqueles 5 mil e poucos que a gente viu na renda fixa ou pensando em uma carteira que misture as duas com um valor mais ou menos intermediário de um 6 mil a resposta vai depender do estilo de vida de cada um de vocês e aqui eu faço um parênteses para um livro que é bem interessante que é o Segredos da Mente Milionária inclusive vai sair um Fimbook na Fimclass sobre este livro e no Segredos da Mente Milionária tem uma hora que ele conta a história da americana chamada Sue que comprou um imóvel viu o imóvel se valorizar muito vendeu ganhou um bom dinheiro e aí todo mundo falou para ela agora você compra um outro imóvel e faz a mesma coisa só que a Sue teve uma ideia diferente ela falou e se eu aplicar esse dinheiro para viver dos rendimentos mas simplificar o meu padrão de vida ao invés de viver em dólar nos Estados Unidos por que não me mudar para o Sudeste Asiático onde o dólar é muito mais valorizado custo de vida é mais baixo e eu consigo ter um efeito de alavancagem cambial então ela fez isso largou o emprego do qual ela não gostava e foi ter uma vida mais simples porém mais alinhada com o que ela acreditava em outro canto de modo que talvez esse valor que você veja aqui fazendo as contas para São Paulo para Rio de Janeiro para grandes cidades do Brasil você pense nossa para mim um milhão não daria para viver de renda ainda mas será que ao se mudar para uma cidade menor sei lá indo para uma praia no Nordeste onde o custo de vida é mais barato você não conseguiria viver de renda lá? Talvez se mudar para João Pessoa por exemplo na Paraíba onde o metro quadrado acaba sendo mais barato do que o metro quadrado de São Paulo você não conseguiria fazer isso? Inclusive o pessoal lá de João Pessoa comente aqui né não Bruno você está viajando ou ainda é possível mas em todo caso o que eu quero mostrar é que esse valor de quanto você ganha que vamos deixar bem claro que não é um valor líquido e certo porque tanto os juros definidos pelo Banco Central e com isso o CDI tendem a mudar com o tempo quanto o pagamento dos aluguéis de fundos imobiliários o pagamento de dividendos e o próprio índice inflacionário utilizado aqui então o interessante é que você consiga controlar aquela variável que mais depende de você que é o seu custo de vida tentando simplificar a sua vida para que você possa ter a opção de não trabalhar o que também não é uma obrigação você pode simplesmente largar o emprego que você não gosta para começar a trabalhar com outro que faça muito mais sentido para você de modo que isso aqui vai ser só parte daquilo que você recebe porque ainda tem uma fonte de renda vindo de uma atividade que você tem prazer sem falar de outras fontes que você pode ter também fora do mercado financeiro esse era o recado do vídeo deixe os comentários aqui de vocês falando sobre qual vai ser o plano de vocês se um milhão já dá se precisa de mais eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu like se inscreva aqui no Você Mais Rico me siga nas redes sociais um grande abraço e até a próxima E aí E aí E aí